Olá, meus queridos irmãos que me seguem, meus seguidores, membro desse canal. Eu já convido você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber poderosas mensagens de Deus. Eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. E hoje eu tenho uma palavra de Deus, um recado de Deus para você. Está em Salmos 29, verso 11. Fala assim, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Nesse texto eu vejo duas promessas que você pode aplicar para a sua vida. Primeiro, o Senhor dá força ao seu povo. A Bíblia fala em Mateus, capítulo 11, verso 28, até o 30. Mas eu quero ficar aqui no verso 28. Jesus, ele faz um convite. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Saiba que o Senhor, ele te dá força para você que está cansado, desanimado. Deus te dá vigor. E olha a promessa de Deus também, em Isaías, capítulo 40, verso 28. Fala assim, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, ele promete renovar as forças, renovar o vigor. Você vai subir como asas, como águia. E você vai correr e não vai se cansar. E saiba que o Senhor tem renovação para você. Então, clame ao Senhor, suplique ao Senhor e diga, Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, estou cansado, estou exausto. E o Senhor te dará uma força sobrenatural. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele renovará as tuas forças. E o Senhor também promete a segunda bênção. O Senhor promete que ele abençoa o seu povo com paz. E quem é o príncipe da paz? É Jesus. Jesus é o nosso xalão. Xalão significa completude, significa equilíbrio, significa alegria, significa prosperidade, significa cura. O Senhor tem tudo para você. Jesus é o nosso xalão. Ele é Jeová. Xalão. Ele é a nossa paz. O Senhor tem a paz para a sua alma. Você que está vivendo uma guerra. Você que está vivendo em conflito, problema familiar, problema no teu trabalho. Saiba, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Invoque ao Senhor. E você vai experimentar uma paz sobrenatural. que excede todo entendimento. Guardará tua mente. Guardará teu coração. Saiba que o inimigo quer tirar tua paz com ansiedade, com as preocupações do dia a dia. Mas que você aprenda. Entra no teu quarto, fecha tua porta, como está escrito em Mateus 6,6. E Deus que te vê em secreto. Em secreto, Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Porque Deus é Pai. E Ele interage conosco. Ele age ao nosso favor. Agindo, pleiteando a nossa causa. Entrega teu caminho ao Senhor. Salmos 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o Senhor agirá ao teu favor. Porque você é filho. Você é filha. Você é herdeiro. Você é coerdeiro de Cristo Jesus. E saiba que quando nós passamos as tribulações da vida. E quando nós reivindicamos as promessas de Deus. Quando nós confessamos as promessas de Deus. A Bíblia fala em 2 Coríntios 1,20. Em todas as promessas de Deus. Nelas você tem o sim e o amém de Deus. Então não fique aí sofrendo à toa. A Bíblia fala, Oséias 4,6. O meu povo está perecendo porque falta o conhecimento. Conhecereis a verdade. João 8, 32. E a verdade te libertará. Quem é verdade é Jesus. Então se apropria dessa promessa. O Senhor dá força ao seu povo. Então é a força que vem do Espírito Santo de Deus. Ao teu favor. Neste momento o Espírito Santo de Deus. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Quando você não tem força. Romanos 8, verso 26. O Espírito Santo de Deus intercede por você. Então entenda. Não é por força. Não é por violência. Mas é pelo poder do Espírito Santo. Você vai experimentar essa força sobrenatural que vem do Senhor. E você vai experimentar esta paz que excede todo entendimento. Então clame ao Senhor. E com certeza você vai ter um dia abençoado. Você vai ultrapassar esse obstáculo. Você vai vencer os gigantes. E você vai dar a volta por cima diante dessa situação a qual você está vivendo. De crise existencial. Ou crise do trabalho. Crise no casamento. E você tem a força de Deus. Você tem a paz do Senhor. E você prevalecerá. Porque se Deus é por nós. Romanos 8, 31. Quem será contra nós? Filipenses 4, 13. Você pode todas as coisas. Porque Deus te fortalece. Então receba esta promessa de Deus de Salmos 29, verso 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Então receba. Eu quero orar por você neste momento. Que você agora abra o teu coração e diga. Senhor, eu quero me apropriar desta promessa. Que ela se torne viva e eficaz na minha vida. E com certeza Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus é fiel. Pai, eu quero abençoar teus filhinhos. Que neste momento receberam esta promessa de Deus. Que eles apliquem para suas vidas, Pai. Porque o Senhor interage conosco. O Senhor vela para cumprir a sua palavra. O Senhor não é homem para que minta. Nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo o Senhor prometido, não o cumprirá. Pai, eu abençoa teus filhinhos com paz. E eu declaro fortalecimento, Senhor. Oh, Deus, fortalecimento na alma, Senhor. Fortaleça teus filhos, Pai. Porque eu declaro que eles vão cruzar a linha. Eles vão chegar até o final. E vão conquistar suas promessas. E vão conquistar, Senhor. Grandes coisas. Eles vão além das fronteiras. Porque o Senhor nos deslimita. O Senhor nos dá poder, autoridade. Para sobrepujarmos as forças malignas das trevas. E elas não prevalecerão contra nós. Porque o Senhor está conosco. O general dos generais. Ele está na nossa vanguarda. Na nossa retaguarda. Na nossa direita e na nossa esquerda. Eu abençoo teus filhinhos, Pai. E declaro um dia próspero. Um dia de vitória. No nome de Jesus. Amém.